Um acordo entre o Ministério da Agricultura e a Apex vai reforçar a promoção do agronegócio no exterior. Entre as ações está a criação de um banco de dados com projetos e um serviço de relacionamento com investidores internacionais. Ampliar as vendas de produtos brasileiros com a consolidação de países compradores no exterior e abrir novos mercados. Isto por meio de estudos do aumento de técnicos em ações de inteligência e de encontros com grupos empresariais aqui no Brasil. O acordo prevê também a criação de um banco de dados, um guia de investimentos e um canal de relacionamento direto com grupos econômicos internacionais. Os investimentos previstos para os próximos dois anos são de 12 milhões de reais. Entre os mercados prioritários estão a União Europeia, o Sudeste Asiático e Oriente Médio. E os produtos são carnes, frutas e grãos. Eu te dou um exemplo. Nós tivemos uma missão há três, quatro meses atrás na Rússia, onde devido ao embargo da Europa em cima da Rússia, eles têm um interesse enorme em comprar produtos lácteos brasileiros. Então nós temos que estudar qual produto lácteo é esse, qual é o gosto, qual é a característica, qual é o tempo de duração desse produto, qual é a melhor maneira de exportar, qual é a região da Rússia que quer esse ou aquele produto devido à temperatura. É um estudo bastante complexo. A FAO, nos seus estudos e as suas previsões para 2050, por exemplo, ela faz um cálculo de quanto de alimento nós precisaremos, porque a população vai aumentar, mais de 2 bilhões de pessoas. E aí a FAO faz uma simulação dos países. Quais são os países que estão aptos e conseguem produzir esse alimento? E o Brasil tem primeiro lugar. A FAO espera do Brasil um aumento de mais de 40% para abastecer o mundo em 2050.